Olá pessoal, eu sou a Adesvaninha passando no canal hoje para mais um receita do dia. Eu venho com os vídeos em séries, né? Venho com essa base a granel para sabões caseiros sem soda. E hoje a gente vai fazer a primeira receita usando ela, tá bom? Mas peço a vocês, gente, que estão entrando no canal das Donas de Casa pela primeira vez, que ainda não se inscreveram nesse canal, se inscrevam para ajudar esse canalzinho a crescer mais. No momento que se inscreveu, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Senão vocês não recebem, né, a notificação do vídeo do dia. Os anúncios também, gente, é muito importante assistirem para o crescimento do canal. Na descrição desse vídeo eu vou estar deixando um link explicativo de como se tornar membro. E se se tornar membro, gente, pode estar entrando no canal, na entradinha tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros, tá bom? Então vamos aqui. Olha isso, eu vou aqui, eu coloquei dois potes e 75 gramas da nossa base de granel. Mas eu vou medir em colheres para vocês, para ficar mais fácil que a colher normal de sopro. Vamos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bem cheia, viu, gente? Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Gente, dezenove, quase vinte. Gente, olha o restinho aqui. Vamos considerar, dezenove colheres bem cheia, viu? Foi. Olha isso aqui. Trezentos e cinquenta gramas de açúcar, que eu acho que em colheres... Vamos aqui também, gente? Vamos ver. Bem cheia, mas a açúcar já desce. Olha isso aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vamos considerar vinte e cinco, só esse restinho aqui, colher de sopa normal. Ou seja, trezentos e cinquenta gramas. Vou colocar aqui. Trezentos e cinquenta ml, gente. São cascas de duas laranjas, batidas e coadas. Aqui tá fria. É... Um papel toalha, viu? Mas pode ser um paninho limpinho, que dá também. Mexer bem, já vamos ligar o fogo aqui. No banho-maria. Olha, não tem essa panela, pode ser no Amarinex, viu gente? No banho-maria. Olha isso. Agora é só a gente ligar o fogo. Mexeu bem. Ligar o fogo aqui com vocês. Deixar. É rapidinho. A banhinha volta com vocês, tá bom? Oi, gente. Olha aqui, abençoadas. Tanto que tá grosso, tem que ficar nesse formato. Olha isso, que bonito. Tem que dissolver totalmente. A gente mexe, vê que não... Tá lisinho. Fica grosso mesmo. Fazendo essa base, né? A granel nesse formato. Sabão volta pedra depois que a gente bate ele. Aí desligando o fogo. Depois que a gente desliga o fogo, que a gente vai colocar o álcool. Eu vou colocar aqui 250 ml de álcool etanol. Com 150 ml de detergente transparente misturado junto. Vânia, se não for o etanol, gente, vai ser 300 ml de álcool. 46% a 70%. Tem que misturar os dois, tá bom? Aqui tem 250 ml de álcool etanol e 150 ml de detergente transparente. Vamos começar a colocar aqui. Aos poucos. Fica pesado. Vai afinando. Vou colocar aqui do lado. Pesando se apaixonar por essa nova receita. Vê o que? Não mexe com soda. Vamos, olha que bonito. Gente, era um barulho passando, mas já foi. Vânia assusta, Vânia assusta. Por que assusta, gente? Porque é música, né? A gente ouve de longe. Vamos aqui. Vamos aqui. Mais um pouco. E deixa a panela, gente. Quem não tem essa panela também, ou a Marinex, pode fazer na panela de arroz, viu? Tem um vídeo aí. Eu vou estar colocando na descrição aqui pra vocês. Ensinando. A de subir. De repente, não usa a panela, né, abençoados? Mas eu tô com ela só de enfeite em cima da geladeira. Pode usar? Ó. Colocar, encorpar. Vamos agora mais rápido. Foi tudo. Mexer bem. Agora eu vou trocar de concha aqui, ó. Eu dei uma empelotadinha aqui em cima. Não empelotada não, né, gente? Ele endureceu. Troquem por uma concha bem maleável. Olha isso. Tem que encorpar. Ó. Mais um pouquinho. Esses amantes do sabão aí, que não mexe com soda, vai gostar dessa nova criação, viu, gente? Nesse formato. Um pouquinho. E sem falar que é uma terapia, né, abençoados? Não faz sabão, não tem depressão. Agora sim, essa espuma a gente vai borrifar álcool agora, assim que a gente começar a pôr nas forminhas. Com o fogo desligado, não tem perigo. Vou pegar o borrifador, gente, que tá aqui do meu ladinho. Pra colocar nas forminhas, a gente tem que tá borrifando. Olha isso aqui. Vou pra primeira forma. Com a espuma. Eu vou encher mais um pouquinho, que essa espuma tem que se aquietar. Ó. Com o borrifador sempre do seu lado. Vou baixar aqui. Se der mais, a gente vai borrifar. Aqui, mais uma. É rápido. Ó, a espumona. Ó, a espumona. Vamos aqui. Eu tô enchendo um pouquinho mais por causa da espuma, viu, abençoados? Socorro. Vamos ver aqui, um carro de som. Vamos ver, tá passando. A vaninha falando aí de cima aí. Agora sim, vou encher o restante aqui e já volto com vocês. Oi, abençoados. Vaninha, voltando aqui, olha isso. Já coloquei. Cada forminha, a gente tem que borrifar, né? Depois mexer bem. Olha isso aqui. Pro álcool fazer um casamento perfeito aqui. E agora, deu uma esfriada, pode levar na geladeira. Durante duas horas, já podemos desenformar na geladeira mais rápido. Olha isso. Olha o tanto que fica bonito. Depois que a espuma baixe. A cor da laranja, né? Deu essência corante aqui, ó. Isso. Próxima. O casamento desse álcool. Isso. Como eu falei, né? Fez isso. Deixa esfriar um pouco, pode levar na geladeira, tá bom? Aninha, já volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês com os nossos sabões, levei à geladeira, gente. Na geladeira é muito rápida. Olha aqui. Louríssimas. E essas formas são tudo de bom, né? Vou estar deixando o link do site MVM dessas forminhas pra vocês, né? Todo mundo quer personalizar seus sabões, né? Nesse formato. Olha isso aqui, gente. Trouxe essa receita aqui, que é com soda, pra mostrar pra vocês, né? Sempre que eu tenho uma receita com soda, eu volto com ela sem soda, né? Porque dá todo mundo que mexe ao porte. Olha aqui, pra vocês verem. Igual, gente. Mesmo formatinho. Olha que lindo. Então, vai dar acesso, né? Nesse formato. Vocês vão poder fazer. Perfeito. Olha isso aqui. Ó. Olha o quanto que ele ficou lindo. Mesmo porte, né, gente? Olha isso aqui. Tranquilidade, que é as formas. Só a gente dá uma... Tira o ar. Olha, tira o arzinho todo. Pronto. Ó. Olha isso aqui, gente. Que sonho. Sem falar que ele pegou, né? A cor e a essência das cascas da laranja. E esse aqui também, gente, é do mesmo formato. Usei as cascas da laranja. Olha lá. Pra vocês verem. Tá parecendo que tudo que é com soda e não é. Esse aqui é a base granel. Feito com a base granel com soda. Eu vou estar deixando o link pra vocês. De repente, você tá vendo o vídeo. Favane, eu mexo com soda. Vai poder fazer. Quem não mexe, vai fazer esse aqui do mesmo formato. Ó o porte dos meninos. Olha esse aqui. Vou colocar junto aqui pra vocês verem. Mesmo formatinho. Ó. Meu Deus. É sonho. Vamos aqui. Deixa eu fazer pra cá. Forminhas limpíssimas. Olha isso, gente. Vamos mesclar aqui as duas receitas. Olha o que que é isso. Ó. Que sonho. Mesma coisinha. Pra ninguém ficar triste. Se não faz com soda, vai ter o mesmo formatinho. A mesma cor. Tudo, tudo. O mesmo formato. Olha isso. Vou desenformar o resto. O resto último, gente. Olha aqui. Vamos aqui, Vânia. Vânia não preocupa com o tempo, não. Vê se aguenta. Vânia aqui, gente. Aí, quando a gente vê uma preciosidade dessa, né? Vamos gastar nosso tempo aqui. Meu Deus. Vânia vai ali fazer a fotinha. Já volta, gente do céu. Pessoal, voltando aqui. Já fiz a fotinha. Gente, olha aqui. A receita é com soda. Tá junto aqui. Eu não sei se vocês vão dar conta de identificar. Com todos os idênticos aqui. O sem soda com os com soda. Vou falar pra vocês. Eu vou estar deixando aqui, né? Na descrição o link de como fazer. Nessa base granel. Vocês vão se apaixonar sem soda. E a receita com soda também. Pra fazer. De repente, você entra no vídeo. Vânia, eu faço. Olha aqui. Vamos fazer o testezinho desse tempo. E outra coisa. Deixem um bichinho secar por três dias. Já pode plastificar. Mas tá duríssimo. Duríssimo, gente. Olha o fundo do sabão. Vou falar pra vocês. Usem sempre o borrifador, gente. Pra ficar nesse pote. Vânia, o pote dos meninos. Lisinho. O fundo. Tá vendo? Sabão presença. Porque se for vender, a pessoa não usa soda, né? Gente, vai. Eu vou falar pra vocês. Fiquem atentos. Vai vir muito. Olha isso aqui. O tanto que o bicho tá duro. Ó. Eu falo pra vocês, gente. O sabão é sem soda. É a receita mais perfeita que o canal chegou até hoje. Próximo do com soda e deixando idêntico. Porque tá tudo junto aqui. E vocês não vão conseguir, né? Identificar aquela que é o tanto que o bichinho tá espumando. Qual que é sem soda e qual que é com soda. Vânia, tá de cuidado. Porque eu vou deixar meu bichinho secar, gente. Pessoa é perfeccionista. Olha isso aqui. Sei não. Será que vai espumar? Não sei. Será? Olha, abençoado. Até a décima terceira geração. Vânia, fiquem atentos. Vai vir inúmeras receitas nesse formato. Olha isso aqui. Não deixe o seguidor meu aderir. Você não mexe com soda. Vai ter no mesmo formato. Mesmo formato. Olha isso aqui. E rendendo na mesma quantidade, viu, gente? Vânia, rendendo na mesma quantidade. Eu consegui fazer duas receitas. Com soda e sem soda da base. E usando a mesma quantidade. Bom? Espero, abençoados, que vocês tenham gostado. Dá muito joinha no vídeo. É importante pra receita crescer aí no canal. Siga o canal... Gente do céu. Siga o canalzinho das Donas de Casa nas redes sociais. No Facebook, Vânia Aventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo tá o contato comercial do canal. Contato. É... Vânia Dicas Caseiras. Arroba gmail.com Qualquer coisa, podem tá entrando lá. Tá bom, abençoados? Fiquem com esse aqui no juízo. Tá colocando aí as outras receitas. Vai vir pra descrição aqui. Vânia, eu fiz esse com laranja. E os outros que você tá criando aí. Vai tá tudo na descrição aqui. Tá bom? Tanto aqui como lá na base. Na granel. No mais, abençoados. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.